Fugindo da chuva, um elfinho muito belo tentou esconder-se sob um cogumelo. Mas lá já estava encolhido, dormindo, um rato do campo, sem nada de lindo. O elfo, de medo, tremeu assustado, porém não queria ficar encharcado. E ficava bem longe o abrigo do vizinho, mas teve uma ideia o nosso elfuzinho. O tal cogumelo, ele então sacudiu, até que seu caule em dois se partiu. Depois, segurando seu cogumelo, o elfo voou sem molhar um cabelo. Contente e tranquilo, voou para casa. Chegou bem sequinho, de asa até asa. O rato do campo acordou alarmado. Cadê o cogumelo? Estou encharcado. Um elfo sequinho, um rato molhado. Eis que o guarda-chuva estava inventado.